Nesta semana, novas determinações do Supremo Tribunal Federal livraram mais dois personagens condenados na Operação Lava Jato e sedimentaram o caminho para que outros setenciados busquem vitórias no tribunais, como já obtiveram o presidente Lula e também o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na terça-feira, a segunda turma do STF derrubou a condenação do ex-ministro José Dirceu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No mesmo dia, o ministro Dias Toffoli anulou todas as sentenças impostas ao empresário Marcelo Odebrecht pela Terceira Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da força-tarefa. No caso de Dirceu, a segunda turma da corte considerou a extinção da pena por prescrição, ou seja, passou o prazo limite para a punição. Em relação a Marcelo Odebrecht, Toffoli apontou uma série de erros na condução da investigação. Segundo o ministro, os integrantes da Lava Jato atuaram em conluio, ignorando o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a própria institucionalidade para garantir seus objetivos pessoais e políticos. Como exemplo, citou os diálogos entre o então juiz e agora senador Sérgio Moro e procuradores. Essas gravações foram apreendidas na Operação Spoofing. Durante a Lava Jato, foram mais de mil mandatos de busca e apreensão de prisão temporária e preventiva, além da condução coercitiva em cerca de 80 fases. O número de réus chegou a 600 e as penas superaram 3 mil anos de prisão. Nesta sexta-feira, Moro negou a possibilidade de que eventuais erros seus tenham levado às anulações de condenação na operação. Para especialistas ouvidos pelo Correio Brasiliense, houve erros, excessos e vazamentos que levaram a recuos e anulações de condenação, exatamente como ocorre no momento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL